Um olhar condicionado é um olhar determinado pela escravidão a algo que não deixa ver. O problema é que o que condiciona o olhar é o próprio olhar. O olhar, portanto, é o mestre ou o algoz do próprio olhar. Isso porque há um olhar que antecede ao olhar que vê. Falo do olhar que não usa os olhos, mas interpreta a vida. Falo do olhar que todo ser humano tem mesmo quando fica cego. Olhar é interpretar. Entretanto, há um olhar que precede o interpretar. Que olhar é esse? Ora, é o olhar de meu ser acerca de mim mesmo. Eu não vejo mundo algum sem que o veja a partir de meu ser. Por isso Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. O olhar do meu ser não tem que iluminar o mundo com luzes de falsificação. O olhar do meu ser somente será iluminado se antes me iluminar. O meu olhar não tem que iluminar o mundo, mas tem que me iluminar em qualquer que seja o mundo. Assim, Jesus diz que será a luz do mundo apenas aquele que tem um olhar que ilumina antes o seu próprio ser. Vós sois a luz do mundo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu ser estará iluminado. Mas se forem maus, todo o teu ser estará em trevas. Mas há quem se candidate a ser luz do mundo vivendo em profunda escuridão. É mais fácil brincar de luz do mundo do que limpar o olhar todos os dias. Desse modo, por tal princípio, o que Jesus me ensina é que o mundo pode ficar como ficar. Mas ainda assim, meu ser poderá ser pura luz, apesar de tudo. Não estou esperando a luz acender no mundo para ajudar o meu olhar, não. O mundo não se iluminará a fim de me ajudar. Todavia, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não me faltará luz no olhar, pois tu estás comigo. Olhar, consciência, luz. O Evangelho limpa o olhar. O Evangelho produz consciência. O Evangelho é luz. Jesus é o Evangelho. Jesus vai se tornando a consciência do discípulo. Jesus é a luz do meu olhar. O Evangelho é 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 luz do meu olhar. Legenda Adriana Zanotto